Como vai? Minho nome é Soraya da Molina Arandel, Salmo 145. Me está alabando a Deus para sua grandeza e bondade. Minho Deus, meu Rei, me que alçabou, alçabou o nome para sempre e sempre. Me que bendicionabou sem fim, alabou o nome sempre vai. O Senhor está grande, digno de alabança. Nenhum hende, no por mí de sua grandeza, un generación tras de outro, te canta glória de lo que vou achar-se. Lo proclama vou acciónan poderoso. Bo majestade, esplendor e glória non lo conta e me que testigua de bo milagre non. Na lo pape de bo echo non espantoso e me que proclama boa grandeza. Na lo gaba bo bondad imenso e na lo jubila po justicia. O Senhor está compassivo e tierno, yen de paciente e bondad amoroso. O Senhor está bom para todo o que está existido e yen de ternura para todo o criatura. O Senhor está elogiado e o fiel non lo donado alabança. Na lo canta glória de bo reino, bo poder está turcaminda papiá, pa mundo tende de bo obra nam potente. E de esplendor e majestade de bo reino. Bo reino está un reino eterno. Bo dominio está patur generación. O Senhor está fiel na tursu promesa na. Bondadoso den tursu acción na. Esnan na punto de cae e ta guanta. E ta lanta esnan cu ta cargá. Tur ta fija na pista riba bo. E bo ta dunanan cu minda na tempo. Bo ta abre bo man e ta cumpli. Cu deseo de tur lo que timbida. Senyor su moda de raça y ta gusto. E ta bondadoso den su obra nam. Senyor ta cerca esnan cu ta invoque. Serka tur cu ta llamé di curaçom. E ta cumpli cu deseo de su fiel nam. E ta tende nam grito y ta salva nam. Senyor ta guarda esnan cu ta stimé. Pero le caba cu tur malhechor. Mi que canta alabanza di senyor. Tur ser vivo elogia su nomber santo. Pa semper de dentur eternidad.